E de junho, a terceira parte, né, na primeira eu desmontei, eu desmontei o split da Consul, tá? Benstar 9000 BTUs, ou melhor, 12000 BTUs, tá? Deixa eu ver aqui, ó, onde é que tá? Modelo... Acho que é esse aí, 12000 BTUs? Vou botar do outro lado aqui, tá aqui, ó. E eu acho que é um 12000 BTUs, tá? Então, primeira coisa, eu desmontei, antes disso, desliguei da luz, no meu caso, desliguei na chave geral, tá? Eu tive que tirar essa parte aqui, tá certo? Estão vendo? Essa aqui, né, essa aqui, que é aquela primeira aleta lá, né? Depois você tira essa parte aqui, do ladinho aqui, né, de cada lado, aqui também. Depois você tira isso aqui, que são os filtros que você limpa, tá? Um verde, ó, limpa bem que tem um pozinho. Depois você saca fora essa parte aqui. Pra sacar fora essa parte aqui, você tem uns parafusos aqui, ó, tá? Aqui, um, dois, três, quatro, e tem mais um aqui, cinco, se não me engano, tá? Enfim, tem que sacar fora aqui. Depois que sacou fora isso, não mexa nessa parte aqui, tá? Você tem que sacar fora essa parte aqui, que ela está aqui, né? Opa, tem uma aguinha aqui, né? Eu já limpei, então tem que sacar fora pelo lado esquerdo aqui, tá? Depois de sacar fora essa parte aqui, você ainda vai ter que mexer a favo aqui, tá? Essa parte aqui, lá tem os parafusos. E aí você puxa pra cá pra liberar aquela parte azul lá, que é um rolo, que vai grudando lá no fundo. Só que lá no fundo tem que desparafusar um parafuso, tá? Que você vai desparafusar ele por essa brecha aqui, ó, tá vendo? Essa brecha aqui. E esse rolo fica bem assim, tá? Então mesmo que eu tenha a parede aqui, eu consigo, liberando pra cá, liberar esse rolo aqui. Mas tem que tirar todo o parafuso lá. E agora eu vou começar a repor, tá bem? Então o primeiro que vai entrar, o primeiro parafuso que vai entrar, vai ser, ou melhor, a primeira coisa que vai entrar de volta, é a última que saiu, né? Então é isso aqui. Tem que cuidar que é fácil ter quebrado, tá? Então aqui, ó. Tá certo? Então você libera aqui. Libere aqui, tá bem? Então, veja, ó, levanta aqui e você vai empurando pra lá. Só que agora vai ser difícil fazer e filmar, tá? Vai ser um pouco difícil. Tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui pra mostrar pra vocês. Acho que é ruim, né? Querer fazer e mostrar. Enfim, é assim que entra, tá? E vocês vão encaixá-lo no fundo. Filha, vem cá! Giovana, vem cá! Vem cá filmar! Rápido, vem cá filmar o...